Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. No vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar com vocês algumas observações relativas a um texto que me foi enviado pelo Instagram. A Daniela me enviou pelo Instagram o link aqui para um texto que foi publicado no site da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo Intermunicipal de Piracicaba. E o título do texto é exatamente esse que vocês estão vendo. Qual o destino das almas dos abortistas? É exatamente sobre isso que o texto fala. Qual o destino das almas dos abortistas? Ao ler esse texto a gente observa algumas coisas aqui que chamam a atenção. Daí a minha ideia de vir aqui compartilhar alguns pontos. De repente eu poderia até ler o texto todo, mas eu vou colocá-lo aqui na descrição e aí vocês dão uma conferida nele. É um texto relativamente curto. Mas tem alguns pontos aqui. Deixa eu mostrar. Fica melhor, né? Aqui quando entra no que diz respeito ao Espiritismo, coloca, né? O Espiritismo esclarece que toda ação praticada e tal. Veja bem. Aquela ideia do reflexo aqui no perispírito. Então por aqui a gente já tem uma ideia de para onde é que a coisa vai, né? Tem toda aquela coisa relativa às consequências, a todo o prejuízo causado em termos de deformação no perispírito. Então aqui, inclusive, chamando a atenção para que essas consequências, essas deformidades no perispírito, elas perduram ao longo de várias reencarnações. Claro que o texto, a partir dessa perspectiva, também aponta que a mulher, no caso, após praticar o aborto, em razão do aborto praticado, uma vez desencarnada, ela vai passar pelo umbral, né? Então coloca-se a coisa dessa forma. É claro que a ideia do umbral não podia deixar de ser mencionada aqui, porque ao ler esse texto a gente observa com muita facilidade qual é o objetivo de quem o redigiu, né? O que é que se quer com um texto como esse, quando se coloca aqui essa ideia, essa distorção, que é derivada da literatura espírita produzida aqui no Brasil, esse entendimento de que o perispírito sofre deformações, essas deformações perduram ao longo de várias encarnações, e também essa ideia... Então vejamos, a questão do perispírito deformado, e aí a passagem pelo umbral para sofrer as consequências. Quando a coisa é colocada dessa forma, a gente enxerga com clareza qual é o objetivo desse texto, o que é que esse texto quer com essa perspectiva, digamos, do castigo. A gente enxerga que muito claramente, apesar de ser um texto, digamos, com elementos do espiritismo, aqui a pegada religiosa é muito forte. A gente encontra aqui esses elementos do pensamento religioso voltados para o pecado e para o castigo, que no caso dos espíritas, segundo esse entendimento, nós não temos a imagem do inferno, mas nós temos o umbral que cumpre esse papel. Então a ideia do pecado, a passagem pelo umbral, sempre pesando a mão, no caso, sobre a mulher. Além dessa estrutura religiosa que eu mencionei, que coloca a ideia do umbral no mesmo patamar da ideia do inferno, então você troca os elementos, mas o pensamento religioso é o mesmo repetido. Você muda a coisa, você dá outra roupagem, mas o pensamento estrutural é o mesmo. Então, além disso, nós vamos encontrar, aqui, claro, a mulher sendo colocada na condição de criminosa. Da forma como esse texto foi organizado, a gente vai encontrar exatamente esses elementos de um pensamento religioso, de um pensamento dogmático, que coloca a coisa com mão de ferro, né? É preciso que se diga. Como eu disse, a mão aqui é pesada na mulher, exatamente para que quando ela leia esse texto, porque o objetivo é esse aqui, não é outro. Diante de um texto desse, a mulher vai ler e vai dizer, poxa, não praticarei o aborto, porque agora eu fui esclarecida, né? Pela doutrina espírita a partir desse entendimento. Qual é o esclarecimento aqui? Do medo. Então, o que é que você quer? Não faça em razão do medo que você vai adquirir a partir dessas ideias que eu estou te passando. Essa é a mentalidade religiosa que visa, de alguma forma, doutrinar as pessoas, baseando-se no medo, que visa orientar a conduta dos indivíduos a partir do terror, assim como se fazia antes em relação à ideia do inferno. Então, nós não iremos fazer tais coisas em razão do nosso medo de irmos para o inferno. Então, você tira o inferno, porque, afinal de contas, aqui a abordagem é espírita, de acordo com essa mentalidade. Então, você é apresentado a um conjunto de elementos que substituem a imagem do inferno, mas cumprem exatamente esse papel. O que se quer aqui é causar medo. Isso quando se fala que a doutrina espírita é a doutrina consoladora. E aí eu fico me perguntando o que é que tem de consolador num texto como esse, que pesa a mão na mulher. E quando eu digo que pesa a mão na mulher, não é de graça. Se vocês olharem aqui o texto, tem um trecho que quando vai falar, claro, citando André Luiz, no livro Nosso Lar, aqui quando vai descrever um encontro de uma passagem com um espírito que praticou aborto, é um trecho que é até bastante conhecido do espírito que é visto com pontos negros, marcando o pé do espírito e tal. Ora, a alma, no caso o espírito desencarnado, é também o espírito de uma mulher ao longo de todo o texto, a mulher é apresentada como sendo a criminosa, praticante do aborto, criminosa e tal, inclusive por esse exemplo, aqui relativo ao Nosso Lar, porque esse espírito que aparece, da profissional, que auxiliava as grávidas a praticar aborto, também é o espírito de uma mulher. E esse é exatamente outro aspecto que me chama muito a atenção nesse texto. Eu vou colocá-lo aqui na descrição para vocês darem uma lida. E, ao lerem, vocês vão observar o seguinte, a figura masculina não aparece. Quando se pinta aqui o quadro terrível das consequências espirituais, vejamos, é sempre relativo à mulher. Não aparece o homem na história, não aparece o indivíduo responsável pela gravidez. Fica até parecendo, assim, que essas mulheres engravidaram pelo Espírito Santo, não houve penetração, o responsável lá pelo pênis, consequências espirituais, deformações no pênis. Isso não vai aparecer. Não tem. Não tem qualquer remensão a isso. Fica parecendo que essas mulheres engravidaram por obra do Espírito Santo, a figura masculina, daquele que penetrou, daquele que ejaculou e fez a mulher engravidar, essa aqui não aparece. Não tem. A história toda aqui é pintar a mulher como criminosa e é ela quem vai sofrer todas as consequências. A figura masculina simplesmente não aparece em nenhum momento. Da forma absoluta como o texto coloca as coisas, sem avaliar as circunstâncias, sem um pingo de sensibilidade relativa à condição da mulher e todo o sofrimento experimentado, enfim, em uma circunstância dolorosa que carece de acompanhamento, que carece de acolhimento, de compreensão, nada disso aqui é colocado. O que importa é que a mulher, ao ler esse texto, ela aprenda que no Espiritismo, de acordo com esse entendimento, é isso que irá acontecer com você, porque o que se quer aqui é que você tenha medo. aterrorizar, causar medo, sempre colocando a mulher como sendo a criminosa. Portanto, esse título, Almas dos Abortistas, pelo texto, fica claro que isso daqui se refere à mulher, à mulher como sendo a criminosa. Vejamos. E aí, a gente tem que fazer aqui uma reflexão quando se fala que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque da forma como a coisa é colocada aqui sem um pingo de sensibilidade, a gente fica mesmo na dúvida se a doutrina espírita está sendo entendida e praticada como de fato uma doutrina consoladora que acolhe, que ampara. Da forma como a coisa é colocada aqui, a gente fica nessa dúvida exatamente pela dureza, pela insensibilidade de quem apresenta a mulher como sendo a grande criminosa porque praticou o aborto. Quando se fala das almas dos abortistas, o texto está se dirigindo especialmente às mulheres. Isso é lamentável. Da forma como a coisa é colocada, a gente fica mesmo com dúvida a respeito da compreensão da doutrina espírita como sendo uma doutrina consoladora. Eu fico me perguntando o que é que há de consolador numa abordagem como essa. Enfim, eram esses meus comentários a partir desse texto. Diga aqui o que é que você pensa a respeito disso. deixe aí o seu curtir também e se inscreva no canal. Até uma próxima. Valeu!